Começou, foi! Pra lá, pra cá, pra lá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, entre no clima Eu leve, eu leve o lado, é pra viola que eu já vou É pra viola que eu já vou É pra viola que eu já vou É pra viola Mãezinha na cabeça vem botando em golpe Mãezinha na cabeça vem botando em golpe Pra lá, pra cá, pra lá, pra lá, pra cá Pra lá, pra cá, entre no clima Pra viola, mamãe Entre no clima Vai É pra viola que eu já vou É pra viola que eu já vou É pra viola Tudo da música, gravando tudo É mamãe, vem no swing Da PM E aí? E pra entrar no clima, bate na palma da mão Pra entrar no clima, bate na palma da mão Passando essa viola, me mandando esse bordão Pra lá, pra cá, pra lá, pra lá, pra cá Pra lá, pra cá, entre no clima Pra lá, pra cá, pra viola, pra cá Pra lá, pra cá, entre no clima Joga, joga, joga Joga, 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 joga Eu leve, eu leve, eu leve, eu leve, eu leve, eu lado É com a viola que eu já vou É com a viola que eu já vou É com a viola que eu já vou Vinha Eu leve, eu leve, eu leve, eu lado É com a viola que eu já vou É com a viola que eu já vou Não é Timarujo Gringo, Gringo